O Santo Antônio dos Milagres O Santo Intercente Meu irmão e minha irmã, chegamos ao 13º dia da Trezena em honra ao nosso querido e glorioso Santo Antônio. Todo e qualquer cristão deve pedir a Deus Pai dizendo Conceda que eu viva e morra na fé dos teus apóstolos e da tua Santa Igreja Católica. Este é o desejo de Santo Antônio que se concretizou no dia 13 de junho de 1231. Esse pode ser também o nosso desejo hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de Santo Antônio, nosso querido amigo no céu. Mas é Santo Antônio de Págua ou de Lisboa? É Santo Antônio do mundo inteiro, assim disse o Papa Leão XIII. Nós nos preparamos ao longo destes dias para chegarmos até aqui. E sabem por quê? Porque hoje é dia de falarmos do céu. O dia em que morre um santo é sempre dia de festa no céu. É o coroamento de toda uma vida de lutas, derrotas, vitórias, tristezas e alegrias. Tudo que foi vivido por causa de um grande amor, agora será recompensado. Como disse o próprio santo, Acredite, meu irmão e minha irmã, vosso corpo ficará repleto de felicidade. E vossa alma será glorificada. Eu quero isso para mim. E você quer isso para você? Aqui nesta terra, nós somos apenas peregrinos. Nesta vida, vamos trilhando o caminho para o céu. Pedimos, agradecemos, choramos, sorrimos. Mas em tudo mantemos o nosso olhar mirando a eternidade. A nossa vocação final. Que esta trezena, rezando aqui juntos pela Rede Vida, tenha sido um momento de graça e que tudo o que sonhamos no amor se realize pela graça de Deus em nossas vidas. Nós que fomos criados para Ele, o nosso coração está inquieto até que nele repouse. Santo Antônio, nos conceda esta graça de caminharmos decididos rumo à pátria celeste para a qual nos dirigimos. E sem nos esquecermos do bem que nos cabe ainda realizarmos nesta vida para obtermos a vida eterna. Por isso, rezemos agora com toda a confiança. Oremos. Ó Santo Antônio, neste último dia de júbilo e ação de graças, nós agradecemos por estarmos juntos até aqui. E pedimos também a graça de que nos ajude a vencer todas as tentações do inimigo. A graça de praticarmos a caridade, de propagarmos a palavra de Deus e vivermos de acordo com os ensinamentos divinos. De curar as doenças espirituais e corporais. De vermos nossas famílias, amigos e vizinhos vivendo unidos e libertos do mal. De ajudarmos as crianças a crescerem em condições desenvolveram os dons recebidos de Deus. Querido Santo Antônio, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada era impossível, menos ainda de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo dos milagres, sempre cheio de simpatia pelas pessoas, enviai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as graças que pedimos. Nós reconhecemos o vosso maravilhoso poder diante de Jesus e pedimos a vossa assistência em todos os dias da nossa vida. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Diga-no àqueles que o viram, diga-no aos paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no nome de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, nosso amigo e intercessor do céu. Rogai por nós. Amém.